Esse youtuber aqui estudou mais de 1.500 canais por conta de uma competição que ele fez no canal dele e descobriu algumas coisas que ele vai compartilhar no vídeo de hoje. Fala aí, parável! Tudo numa boa? O Edwin chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um react e a gente vai ver coisas que os youtubers pequenos estão fazendo melhores que os youtubers grandes. Eu não assisti ao vídeo, a gente vai assistir juntos aqui, mas antes eu preciso te convidar a te inscrever aqui no canal. Afinal de contas, aqui você aprende a criar, crescer e monetizar canais no YouTube e você precisa aproveitar também, se ainda não é meu aluno, aproveitar a Black Money que está rolando só nessa semana aqui. Se você está assistindo o vídeo ainda em novembro, dia 30 de novembro encerra e já era, você tem o desconto especial da Black November acontecendo ou da nossa Black Money, como eu apelidei aqui. Então aproveita, o link vai estar aqui na descrição. Você vai levar 4 treinamentos pelo preço de 1 com desconto. O meu treinamento custa em preço normal R$ 2,97, que é o Dark Money. Você vai levar o Dark Money, uma Masterclass onde eu ensino a aumentar o faturamento do seu canal, o meu pack de PLRs com vários produtos que você pode plugar no seu canal e sair vendendo. E vai levar também o AI Dubs, que é o treinamento que eu desenvolvi justamente para ensinar como que você faz essas dublagens que eu estou trazendo aqui no canal e que estão dando muito bom, está tendo muita visualização. Agora, bora para a tela do computador que a gente vai reagir a esse vídeo juntos e aprender juntos como sempre. Pega papel e caneta, vem comigo. Estudei mais de 1.500 youtubers como parte de uma competição e descobri algo chocante. Youtubers menores estão fazendo as coisas melhor do que os maiores e provavelmente melhor do que você também. Na verdade, o que encontrei significava que o vídeo que você está prestes a assistir não era o vídeo que eu planejei fazer, porque as três lições totalmente inesperadas que aprendi nesta jornada são muito mais importantes. Então, neste vídeo, vou revelar a você quais são e a uma coisa poderosa que um canal menor faz. Muito bem que criadores maiores muitas vezes caem na armadilha de ignorar, mas para ajudá-lo a entender, precisamos voltar ao início desta história. O que será que os canais pequenos estão fazendo, né? A gente está vendo atualmente o YouTube empurrando muitos canais pequenos e a galera está reclamando ainda que o YouTube não entrega. Não, cara, o YouTube está entregando e entregando muito. Antigamente, no meu tempo, lá em 1900 e Guaraná com rolha, cara, era difícil do YouTube entregar. A gente tinha que fazer bom SEO, a gente tinha que trabalhar muito a questão da otimização do nosso vídeo, para conseguir ser entregue. Hoje em dia, está muito mais tranquilo, está muito mais suave de você conseguir viralização. Basta que você entenda muito bem de ideia, ter boas ideias para os seus vídeos e de embalagem. Criar bons títulos e boas thumbs. Thumbs que realmente são clicáveis, títulos que realmente são clicáveis. Pronto, está resolvido o seu B.O. Você vai conseguir viralizar. Recentemente, fiz um vídeo sobre um aplicativo gratuito que pode monetizar qualquer canal do YouTube e informei que doaria dinheiro aos usuários dele. Tudo o que eles tinham que fazer para ganhar algo era deixar um comentário no vídeo. Eu estava animado para ver quantos comentários eu receberia até que mais de 1.500 jogos apareceram. Agora você pode pensar, isso é ótimo. E... É. Mas isso significava que eu agora tinha que clicar em cada canal que havia deixado um comentário, assistir aos seus vídeos e então decidir se eles receberiam uma parte do prêmio de 3 mil reais. Resumindo... Imagina se analisar 1.500 canais, cara. Pegar 1.500 comentários e analisar os 1.500 comentários. Por falar em análise, a partir de amanhã, na quarta-feira, vamos ter lives aqui no canal, às 3 da tarde. Então, aproveita para participar junto comigo. Se você quer ter a chance de ter o seu canal analisado, torne-se membro do canal e chegue cedo na live. Os primeiros canais eu vou analisar dos membros do canal somente e vou responder perguntas, beleza? A live vai ser basicamente isso. Respondendo a perguntas, analisando alguns canais dos membros aqui. Beleza? Bora lá. Eu doei 100 roles para 10 criadores diferentes como este canal. Depois disso, fui escolher dois canais da lista épica para dar 500 roles e um para dar 1.000 roles. E foi nesse momento que percebi que estava fazendo o vídeo errado e que canais pequenos podem realmente nos ensinar muito mais do que você esperaria. Então, há o vídeo que fiz e agora vou mostrar os três canais do YouTube para os quais dei o grande prêmio em dinheiro e a coisa poderosa que eles estão fazendo que você também deveria fazer. Então, a primeira lição. Quando você faz isso em seus vídeos, libera os neurotransmissores do bem-estar, dopamina, endorfina e serotonina no cérebro dos espectadores. Isso aí ajuda demais, né? Se você conseguir chegar nesse ponto de conexão com a audiência, ajuda pra caramba porque a pessoa vai se sentir bem assistindo o teu vídeo. Todos esses hormônios estão ligados a prazer. Então, a pessoa vai ficar feliz de te assistir. Lacham seus corpos e diminuem a pressão arterial. Adivinhe o que é a partir deste clipe super curto da nossa heroína Valérie. Este vai ser seu melhor amigo detalhado na escola de medicina. Olhe para aquele grande sorriso. Quão bem-vindo você se sente ao ver isso. E foi provado que quando as pessoas sorriem para nós, sorrimos de volta. E é o sorriso que causa todos esses sentimentos em nós. Experimente. E eu não preciso ficar lá parecendo estranho assim. Precisa ser natural. Mas sorrir é o jeito mais rápido de fazer um espectador se sentir bem e isso é respaldado pela ciência. Então, aqui estão 500 roles para continuar sorrindo, Valérie. Os roles aí que eles falam é dólares, né? A IA dá uma bugada na hora de traduzir dólares, eu não sei porquê. Mas ela dá essa bugada. E ela não deixou um link para o aplicativo. Então, eu não vou deixar este comentário em nosso vídeo mais recente. Ok, eu acho que esperaremos... Cam Graham fez algo a considerar. Cam Graham tem um canal de produção musical. Deixe-me explicar a coisa forte tornando seu conteúdo 10 vezes mais interessante. Então, aqui, ele poderia ter feito um vídeo tutorial simples chamado como fazer um bom beat que sobe, mas isso é realmente chato. Então, em vez disso, ele apresentou sua ideia como uma pergunta e um desafio e chamou de você consegue fazer um bom beat enquanto o BPM sobe constantemente. Desafio, cara. A gente gosta dessa parada. A gente gosta de ser desafiado. A gente gosta de se desafiar. Funciona bem demais. Na sua introdução, ele então simplesmente estabelece o desafio e dá algumas apostas. Hoje eu vou fazer um beat, mas o BPM está subindo constantemente. E as apostas são realmente importantes para a sua atenção. Mas o que está em jogo em um vídeo como este? E como você poderia aproveitar isso também? Bem, as apostas para o Cam não são realmente tão altas ou aterrorizantes, mas mais na linha de seu tempo estar em jogo, ou talvez até mesmo sua credibilidade, porque se sua música for ruim, isso pode refletir negativamente sobre ele. Mas o que eu gostaria de ter visto o Cam fazer aqui é ser um pouco mais deliberado em aumentar as apostas. Então, uma maneira de ele ter feito isso seria estabelecer que ele pediria aos amigos para avaliar sua música final de 0 a 10. E se a média fosse abaixo de 5, ele teria que cumprir algum tipo de penalidade. Cara, inclusive nos canais de influenciadores para crianças, cara, isso aqui funciona muito bem, tá? O nicho menor ali de criança. Funciona no nicho de adultos também. Mas eu vejo muitos youtubers que a minha filha assiste fazendo desafio. Ah, o desafio do like. Se a gente atingir tantos mil likes, não sei o quê. E se você não clicar no like agora, tal coisa vai acontecer. E funciona, cara. Com a garotada funciona. Eu nunca testei aqui com adultos, mas se você não deixar um like nesse vídeo, é provável que você não consiga monetizar em 2025. Vamos ver quantos likes esse vídeo vai ter. E é aqui que entra o poder extremo de retenção. Shhh, deixe-me mostrar o que quero dizer. Se o Cam tivesse feito este vídeo e não tivesse apostas, o espectador teria uma, talvez duas perguntas em mente que quer uma resposta. Como você faz isso? Ou, talvez, posso fazer isso também. Mas quando você posiciona seu conteúdo como mais um desafio e aumenta as apostas para incluir uma penalidade, veja as perguntas que de repente aparecem na mente do seu espectador. Mentes. Como você faz o BPM subir constantemente? É algo que eu também posso fazer. Como será a música final do Cam? E a grande pergunta, o que os amigos acharão disso? E ele terá que cumprir a penalidade. Você consegue ver a diferença? MrBeast faz isso, né? MrBeast, o vídeo deles é todo relacionado a desafio. O último que sair leva 500 mil. A casa não sei o que. Comprei a maior casa do mundo. Andei. É todo relacionado a desafio. E é o maior youtuber do mundo. Só isso, né? Quando você introduz apostas e esses outros elementos, você semeia múltiplas perguntas na mente dos seus espectadores e abre seu conteúdo para ser apreciado por um público mais amplo dentro do seu nicho, o que pode significar mais cliques e sua retenção será aumentada. Então, aproveite esta doação, Cam, por todo o seu pensamento inteligente. E agora é hora do vencedor de Mil Rays. Mas primeiro, sem resposta da Valerie. Então, isso foi um verdadeiro chamado à realidade para mim quando encontrei este próximo canal, porque as lições que eles podem te ensinar são algo que eu havia recentemente descartado, mas isso me fez reconsiderar, porque realmente isso é o que faz os canais crescerem e é uma solução para um problema muito comum. Então, deixe-me mostrar os primeiros sinais de alerta desse problema, porque há uma grande chance de que você tenha testemunhado isso muitas vezes por si mesmo, e você pode até acabar na mesma posição um dia. Eu só vou entrar em silêncio e sentar nesta cadeira e esprar que ninguém perceba o clickbait. Então, eu venho fazendo vídeos para o YouTube há um tempo e... Sidi que é hora de parar de agradar o algoritmo do YouTube e agora vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser. E então, três semanas depois, veja, aquele criador de conteúdo voltou a fazer a mesma coisa segura de sempre. É, cara, está aí uma parada que bate muito forte, né? A gente criar novos formatos, inventar novas coisas no nosso canal é complicado, porque a gente acaba voltando na segurança. Eu dei muita sorte com esses reacts aqui, está funcionando muito bem com a minha audiência, mas o meu canal estava estagnado ali, mas eu estava sempre no conteúdo seguro. Nichos para canais dark, inteligências artificiais para a criação de canal dark, e aí eu decidi dar uma revolucionada, criando algo novo, algo que ninguém tinha feito ainda, pelo menos não no meu nicho, né? Pegar vídeos dos gringos, traduzir e criar em cima disso, reagir em cima disso, e acabou funcionando muito bem. Mas eu posso te garantir que os primeiros vídeos eu tive bastante medo de fazer isso. E eu estou com outras pegadas também aqui, o meu lado criador nos últimos dias está bastante aflorado, eu vou trazer alguns conteúdos diferentes, e eu espero de verdade que você acabe curtindo e que se envolva junto comigo, cara. Porque vai ser legal poder criar, tem algumas coisas que eu quero fazer de diferente, quero ir para lugares diferentes também, gravar fora aqui do meu habitat, me colocar à prova e trazer esse tipo de conteúdo aqui para você, acho que vai ser massa. Se você concorda com isso, cara, já deixa um comentário aqui. Eu apoio você gravar em outro lugar, eu apoio um projeto diferentão. É, vamos colocar alguns comentários aí para mim saber se você está comigo, né? Porque não faz sentido nenhum criar conteúdo só para mim. Mas, com certeza, eu vou ter um espaço no meu canal para criar um conteúdo para mim, um conteúdo que eu curto. E aí você está mais que convidado para colar junto comigo nesses vídeos. Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal e a Zeus na edição de O Que Tem Na Minha Mochila. O YouTube basicamente se tornou um grande jogo de copiar o que funcionou repetidamente, porque os criadores temem que qualquer coisa nova possa fracassar e não trazer as visualizações das ideias testadas e aprovadas, o que é totalmente justo. Mas como resultado dessa repetição, o prazer dos criadores pode diminuir e o conteúdo que eles produzem nunca realmente melhora. Muito do burnout vem disso, né? De você ficar sempre repetindo as mesmas coisas e aí, tipo, o cara aquele que brigou para viver de YouTube, para sair da CLT, para não sei o que... Eu não sou o cara que briga com a CLT, tá? Eu acho que a CLT tem suas vantagens e eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu não vou ficar batendo na mesma tecla. Eu quebrei a cara quando larguei a CLT para viver de internet. Então, eu recomendo que você vá passo a passo construindo um novo caminho enquanto está na CLT. Mas beleza. Mas aí o cara que brigou para sair de lá acaba se prendendo num outro lugar, numa criação de conteúdo que ele não curte e é por isso que eu recomendo também você pegar nicho que você curta fazer, que você se sinta bem fazendo, porque aí você vai levar por mais tempo, né? No YouTube a gente pode escolher sobre o que a gente vai falar. Então, escolha coisas que você gosta, né? Que causa estagnação. Entre a solução para este problema e nossos heróis Jimmy Wills, os Irmãos Thompson, eles são um grupo de astros do YouTube fazendo todas as coisas que podem tornar o YouTube uma mudança de vida. Eles estão brincando com truques criativos de câmera, refazendo seus filmes favoritos e impulsionando suas ideias. E é isso que constrói as habilidades criativas que com o tempo os farão explodir. Em resumo, eles estão fazendo todas as coisas que muitos canais caem na armadilha de temer, que é experimentar e assumir mais riscos. E você quer saber quem mais adotou essa abordagem? Bem, na verdade, fui eu. E veja a diferença que isso fez. Mas recentemente, depois de tentar uma série de ideias novas e diferentes seguidas, eu fiquei meio desanimado porque algumas delas simplesmente não funcionaram como eu planejei. Então eu pensei, bem, vou voltar aos vídeos seguros que já foram testados. É isso, cara. É sobre isso. Agora, nesse momento, eu estou num formato novo, uma ideia completamente nova e estou indo bem. Mas sei lá, se daqui a pouco começam a flopar os vídeos de React, eu não vou voltar lá a falar de inteligência artificial, de canal Dark, de coisas que eu já não tinha mais prazer de falar, de nicho para canal Dark e tal. Porque o que me pegou? O que me pegou muito? Eu percebi, cara, que eu estava formando uma galera que ficava sempre pulando de galho em galho. E eu não quero formar você para pular de galho em galho. Eu quero que você escolha um nicho e que você trabalhe naquele nicho para ter resultado. Mas escolha um nicho que você curte fazer. Toda vez que eu trazia um vídeo de nicho aqui no canal, nicho hypado, nicho dando muita visualização, algumas pessoas que estavam trabalhando em um nicho pensavam, putz, essa é a oportunidade que eu tenho de pegar esse nicho enquanto está no começo. Aí ela saía do nicho que iria dar certo. Ia para o nicho que eu acabei falando no vídeo, não que não vai dar certo, mas quando eu trazia um outro vídeo de outro nicho, ela acabava pulando, pulando, pulando e não firmando o pé e não tendo uma convicção Eu quero formar esse tipo de pessoas. Eu não quero que você pense dessa forma. Eu quero que você escolha um bom nicho e que você trabalhe nesse nicho para que você possa viver bem, viver feliz, fazendo coisa que você gosta. Não simplesmente pensando em AdSense, não simplesmente pensando na grana. É claro que a grana faz parte do processo, mas que você crie conteúdo que você curte fazer. Independente se você aparecer ou não. Eu falo muito sobre canal Dark, então se você não aparece, está tudo bem, mas que você crie o seu conteúdo, conteúdo que te dá prazer de fazer. Basicamente por isso eu decidi mudar um pouco a linha de conteúdo aqui do canal, mas não sei. Daqui a pouco as views começam a cair. Quem sabe se eu não volto a falar de nicho de novo e acabo mordendo a língua, né? Pode acontecer. Não vale a pena a dor, mas ver esses caras me lembrou que, na verdade, ao se esforçar para ser mais criativo e tentar coisas novas, mesmo quando um vídeo não dá certo, você avança para o seu próximo vídeo como um criador melhor. Então quando você tenta coisas novas, não há como perder porque aprende algo com isso. Não estou dizendo pra você fazer o que esses caras estão fazendo, porém, o que estou dizendo é pra você pegar elementos do que eles estão fazendo para a sua necessidade criativa e expandir seus limites para que você não acabe fazendo um daqueles vídeos que mostrei anteriormente e, em seguida, misturá-los com uma estratégia mais segura para melhorar como criador. Então, a cada quinto ou sexto vídeo, produza um vídeo wild card, algo que você acha que seus espectadores vão adorar, mas que você pode ser corajoso com a ideia e ousado e fazer as coisas que sempre quis. Da hora, né? É a minha ideia, cara. A minha ideia é, no sexto vídeo, ou seja, no vídeo de sábado que não tem no canal, é eu colocar um vídeo que é o vídeo que eu quero fazer. Uma ideia que eu quero trocar contigo. Não vou fugir do assunto de YouTube, nada disso, mas um vídeo um pouco mais intimista. Eu já fiz um no sábado passado, inclusive tomei bastante rate por conta dele que eu falei dos conteúdos sem alma. Mas é naquela pegada ali, dando um pouco mais, colocando um pouco mais da minha identidade, colocando um pouco mais da minha opinião pra fora também, falando um pouco mais das coisas que eu penso com relação ao YouTube. Eu acho que tá fazendo falta, cara. A gente tá num universo de criadores que só copiam uns aos outros. Então, quando a gente traz algo que é nosso, a gente não vai ser copiado, né? Porque aí é algo que é realmente meu. Eu não vou poder ser copiado. Basicamente é isso, cara. Pensamentos que passam pela mente de um gordinho. Porque é isso que muitos dos 1583 canais que analisei estavam realmente fazendo que os mais estabelecidos parecem ter esquecido. Então, eu imagino que você esteja se perguntando. A Valérie respondeu alguma vez. Bem, sim. Muito obrigado. Eu te digo que piada. Mas agora não é mais uma piada. Eu tenho cerca de 92 vídeos no meu canal. Literalmente. Nenhum deles nunca foi monetizado. E hoje eu estava apenas orando como se eu não pudesse. Eu perdi as palavras. O YouTube é um jogo sem fim de resolver problemas. Massa, né? 92 vídeos ela não tinha monetizado ainda. Da hora demais, cara. Recebeu 500 contos. 500 dólares, né? Que dá mais de 2 mil reais. Problemas. E mesmo que essas três coisas que eu mostrei ajudem você a se tornar um canal maior e melhor elas são meio inúteis se você não souber como ter mais ideias criativas para usar nelas e arriscar. E é isso que você vai aprender aqui nesse vídeo aqui, ó. É só clicar pra você ter mais ideias criativas e poder também arriscar no seu canal. É só clicar e assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja imparável. E é nóis. Tchau, tchau.